Olá gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Mais Curiosos. Eu sou o Lucas e hoje continuando nossa série sobre frutas, vamos falar sobre mais uma aqui no canal. A banana. Então se você já gostou desse tema, deixa seu like aí pra dar uma força pra gente e vamos lá. A banana é uma das mais conhecidas e consumidas em todo o mundo, ao lado do trigo, do milho e do arroz. Sendo que também é um dos produtos mais produzidos. Ela veio lá do sudeste da Ásia e é símbolo dos países tropicais. E hoje cultivada em cerca de 130 países. Essa fruta tem grande quantidade de açúcar, sacarose, frutose e glicose. Ela é rica em fibras, vitamina A, B1, B2, vitamina C, cálcio, fósforo e ferro. Sendo também que muitos atletas recorrem à banana por ser um concentrado de carboidratos, após a prática de algum exercício físico. Portanto, também é uma ótima fonte de energia muscular. Esta fruta é recomendada nos casos de problemas gástricos e com o fim de promover o bom funcionamento dos rins. Quanto aos países que produzem esta fruta, a Índia é a maior produtora de bananas do mundo, seguida pelo Brasil, China, Equador, Filipinas, Indonésia, Costa Rica e México. Entre outros benefícios dessa fruta, ela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue, melhora a digestão, ajuda a perder peso. Sim, essa fruta é uma aliada para quem quer perder peso aí também. Sendo que uma banana possui em média apenas 100 calorias. E também aumentam a sensação de saciedade. Então já viu aí quantos benefícios incríveis a banana pode proporcionar para a nossa saúde. Então gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E para você que assistiu esse vídeo, porque quer ter uma melhor qualidade de vida, eu vou deixar aqui na descrição o link de um site que pode te ajudar, tá bom? Clica aí no link e vai lá para saber mais. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e clique no sininho também para não perder nenhum vídeo novo dessa série e de outras séries também que nós temos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui então. Deus abençoe por ter assistido esse vídeo e até a próxima. E até a próxima.